Salmo 95, versículo 1 e 2, 6 e 7, que diz a palavra do nosso Deus, Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação, apresentemos-nos ante a sua face com louvores e celebremos-nos com salmos. O 6 diz, ó vinde, adoremos, prostremos, nos ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, o povo do seu pasto e ovelha da sua mão, se ouvides a sua voz. Queremos dar boas vidas a todos, que Deus abençoe, alguns irmãos já estiveram aqui pela manhã, alguns estão agora pela primeira vez nos vemos durante o dia, que Deus abençoe sua vida, que você nessa noite está sendo convidado a adorar aquele que é criador, aquele que é digno de honra, de glória e adoração, que você possa dar todo o seu louvor a Ele, porque Ele é merecedor. aos internautas, àqueles que estão em casa, aqueles que estão nos vendo, o convite está feito a você também, que Deus abençoe a sua vida, sinta-se acolhido, abraçado pela primeira igreja batista do Jardim Perico, porque Deus, com certeza, há de falar ao seu coração por meio da sua palavra. Irmãos, nesse momento nós vamos ouvir o prelúdio instrumental, e que você, nesse momento, repita na palavra de Deus, e peça ao Senhor que fale ao seu coração. O que é o Senhor que fale ao seu coração? O que é o Senhor que fale ao seu coração? Convido a toda a igreja que, nesse momento, possamos ficar de pé, nós vamos orar a Deus nessa oração invocatória, pedindo a Deus pelos nossos irmãos que estão enfermos, pelos nossos irmãos que estão em recuperação, não possamos esquecer do irmão Isaac, que possamos lembrar dos irmãos que estão desempregados, que estão passando por lutas, por dificuldades. Esse é o momento que vamos pedir a vontade de Deus, que Ele venha e fale aos nossos corações. Vou pedir ao nosso irmão Adenilson, que nos eleve nesse momento em oração. Amado Deus, graças damos ao Senhor por mais esta oportunidade. Obrigado porque o Senhor nos tem sustentado, o Senhor nos tem alimentado na nossa vida espiritual, e graças a isso nós ainda estamos em pé. Queremos colocar nas Tuas mãos e pedir que o Senhor aceite esse culto que ora prestamos, que o Senhor fale-nos aos nossos corações através dos hinos, através da leitura bíblica, através do sermão preparado por Teu servo, o pastor, através de todos os momentos desse culto. Que tenhamos uma boa semana, não sem dificuldades, mas que tenhamos, Deus, forças para sermos vitoriosos. Coloco nas Tuas mãos a vida do meu irmão Isaac, peço que o Senhor esteja atuando em sua saúde, dando a ele a recuperação necessária. Também a todos os demais enfermos, que o Senhor recupere para a glória e honra do Teu novo. Toma nas Tuas mãos, Deus, o nosso país brasileiro, ajuda-nos, Deus, a sermos luz para aqueles que ainda não Te conhecem, que o Espírito Santo tenha acesso a nós, a fim de que nós possamos inflamar aqueles que andam perambulando sem conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Em nome e por amor de Jesus nós assim oramos, Pai. Amém. Amém. Ainda bem, nós vamos abrir nossos cantores. O hino é o 550 do cantor cristão. Vamos cantar velhamente o hino titulado como juventude. Estamos iniciando durante esse mês de agosto, o mês da juventude dos adolescentes batistas, que cantemos com bastante alegria, com bastante vontade, louvando ao nosso Deus pela sua infinita misericórdia. O hino é o que o Senhor é o que eu vou fazer. O noite, o dia é o que eu vou fazer. A noite, o dia é o que eu vou fazer. O que eu vou fazer. Então, vamos nos dar like, alemão, de uma vez! O que você vai fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, a tua vida é feliz Vamos ler nesse momento o nosso tema de divisa O propósito do nosso culto hoje é o encerramento da campanha de missões estaduais E é um motivo de grande alegria por saber que o Senhor tem abençoado essa igreja De maneira tal que temos contribuído, colaborado para que o avanço do evangelho Chegue até aqueles a qual tão carecem e necessitam ouvir a palavra de Deus Nós, não sei se está projetado, cadê o nosso tema de divisa? Então a gente abre as bíblias Vamos então abrir nossas bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12 Ah, aqui, projetou, projetou, irmãos Vamos ler o nosso tema, que é Luz para São Paulo Vamos ler o nosso tema, que é Luz para São Paulo E todo mundo junto Falou em Senhor Jesus outra vez, dizendo Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará em trevas Mas será a luz da vida João 8, versículo 12 Amém Antes que os irmãos se aceitem, nós teremos um outro momento de oração Essa oração pelos nossos missionários Espalhados pelos quatro cantos da terra Pelas missões estaduais, por missões nacionais Que Deus possa abençoar a nossa igreja Que Deus possa abençoar os irmãos que liberalmente têm contribuído e colaborado para que isso seja possível Eu vou convidar nossa irmã André Barreto, que nesse momento nos eleve em oração Invocando a Deus, pedindo pelos nossos pastores, obreiros, espalhados por esses campos missionários Por tanta dificuldade, pela guerra da Ucrânia E tantas outras lutas, pelos nossos irmãos lutados E famílias que têm sido ceifadas durante esse período de guerra Oremos ao nosso Deus Senhor nosso Deus, nosso Pai Obrigado, Pai querido Porque estamos, Senhor, juntos Para te buscar, Senhor Para aprender um pouco mais de Ti Pai querido, abençoe ricamente, Pai querido A cada missionário, a cada um que se propor, Senhor, em te servir Em levar, Senhor, a sua mensagem àqueles que necessitam, Pai Pai querido, tenha misericórdia de cada um Só que tu sabes o que alguns façam, Pai querido Que o Espírito Santo de Deus esteja fortalecendo cada um, Pai querido Que o Espírito Santo de Deus esteja, Senhor, encorajando mais pessoas, Senhor Para levar o seu Evangelho Muito obrigada por cada irmão que aqui está, Senhor Abençoa-nos, Senhor Que nós possamos, Senhor Estar, não reter a sua palavra Mas que possamos levá-la ao outro, Pai Em nome do seu Filho Amado Jesus que eu oro Eu agradeço por tudo, amém Acho que ela subiu lá em cima Boa noite, irmão Boa noite, que bom que os irmãos aceitaram a nossa missão Estamos aqui reunidos, né Além de adorar ao Senhor, neste propósito lindo Que é missões, né Evangelizar e ser luz por onde a gente passar, amém Irmãos, nós temos hoje um convidado especial Ele foi um contato aí que a irmã Andréia conseguiu A irmã Andréia e o nosso querido irmão Isaac Travaram nesse trabalho voluntário no presídio Olha que interessante, né Uma missão aí de amor Por aqueles que também precisam ser alcançados por Cristo, né Em uma cidade de São Paulo Tão imensa, não é mesmo, irmãos? Somos mais de 12 milhões de habitantes Será que todos já ouviram falar de Jesus? Talvez não, né? Temos aqui em São Paulo Nós somos a maior vitrópole da América Latina Será que todos já ouviram falar de missões? Vamos parar um pouquinho pra pensar Temos lindos trabalhos Além do trabalho feito no presídio Que nós vamos ouvir logo mais Temos trabalhos de capelania hospitalar Temos um lindo trabalho De um missionário muito querido Faz um trabalho na universidade Olha que legal Com uns caloros que estão entrando E vem de cidades diferentes Para estudar aqui na nossa cidade, né É um trabalho muito bonito Entre os universitários Temos o trabalho com a Batista Que nós já conhecemos bastante E ajudamos Temos o lar dos avós Temos bastante coisa, né A nossa Tracolândia Que é Cristolândia em nome de Jesus, né É um trabalho muito lindo também dos irmãos Vamos orar por esses trabalhos, tá bom, irmãos? Nós temos aqui na nossa cidade de São Paulo O maior número de libaneses, italianos, japoneses Que estão afastados dos seus países, né Longe de suas famílias Que vieram aqui batalhar Além desses Temos os nossos migrantes, né Que vão migrando de uma cidade pra outra De uma cidade pra outra Aqui mesmo, se a gente for perguntar, né Tem bastante baiano Serbano E então é uma cidade muito acolhedora Então nós precisamos sim Proclamar o índice de Jesus Em todo lugar que nós estivermos, né O nosso irmão de hoje O nosso convidado Irmão Bira Gostaria que ele viesse aqui Ele está acompanhado da esposa Luciana Aceitei, irmã? Muito bem-vinda Ele vai trazer uma palavrinha Pra nós De como que é este trabalho Pode vir, irmão Fique à vontade na nossa igreja O irmão Bira Membro da igreja Cachoeirinha Acertei? Aqui pertinho Nossa amiga vizinha Então Vamos ouvir E prestar atenção Nesse lindo trabalho Que o irmão faz parte Boa noite, queridos Boa noite Ao pastor Que eu ainda não conheço Mas ainda Teria a oportunidade De conhecê-lo Do pastor Gilson E do pastor André Que são os meus pastores Ficaram muito felizes Ao saber que eu estaria aqui E falaram Não esqueça De levar o meu braço Então Depois Pastor Eu converso contigo Fiquei muito feliz Queridos Por receber esse convite De estar aqui com vocês Nesta noite Pra falar um pouquinho Pra vocês Da capelania prisional Tá bom? Como foi dito aqui A Andréia e o Isaac Que são membros Dessa comunidade Já fazem parte Desse trabalho Há alguns anos Nós temos a oportunidade De trabalhar juntos Esses irmãos São muito queridos Tá? Mas vou fazer pra vocês Aqui um pouquinho Daquilo que é feito Nesse ministério Tá certo? Pra que a gente Possa ingressar Nesse ministério Nós temos que Estar em comunhão Com a nossa igreja Nós temos que Ter o aval Do nosso pastor Como uma carta De recomendação Nós temos que Passar por um treinamento Para aí sim Fazer parte Voluntária Da CEDESP Que é a nossa convenção E dentro dela A gente fazer Esse trabalho Missionário Como que funciona Esse trabalho Missionário Dentro dos presídios Não é fácil Como não é fácil Em nenhum outro lugar Às vezes nós pensamos Assim Dentro da cadeia Meu Deus Já pensou Não É difícil Assim como Qualquer outro lugar Aonde nós chegamos Com a luz Com a luz de Cristo Nós temos que ter a certeza Em primeiro lugar De que não há trevas Que aquele que habita em nós Através do seu Espírito Santo Aonde ele está Não tem lugar Para trevas E isso pode ser Na minha casa Pode ser na sua Pode ser lá na China No hospital Nos presídios Então nessa noite O meu desejo É que você saia daqui Questionando A sua luz Esse Espírito Santo Que habita em você Será que você tem que ir Para dentro da cadeia Para fazer isso? Eu quero que você Leve essa pergunta Com você nessa noite Que você peça A orientação No Espírito Santo Para você Aonde você possa Estar brindando essa luz Tá bom queridos? Então em poucas palavras Eu quero trazer para vocês Como funciona um pouquinho Dentro das penitenciárias Eu tenho a oportunidade De trabalhar em duas Uma feminina Fica ali em Santana Onde é o antigo Carandio Em a Praça da Juventude Um pouquinho para frente É a penitenciária Feminina de Santana E de uma penitenciária Masculina em Guarulhos Onde nós moramos Embora eu sou membro Da cachoeirinha Mas eu moro Em Guarulhos Tá? Porque essa distância toda Minha esposa Nascida Criada aqui Quando nós nos conhecemos Eu me converti E continuamos Caminhando juntos Aqui Com a nossa comunidade Tá bom? Um pouquinho de diferença Entre a feminina E a masculina A feminina Que as mulheres Não fiquem bravas Comigo aqui Mas é muito mais difícil Você trabalhar com a mulher E com o homem Até dentro da penitenciária Brincadeira, gente Mas é assim O comprometimento Da mulher É um pouco diferente Do homem Quando você chega Na penitenciária Feminina Ela ainda está Arrumando o cabelo Ela ainda está Tomando café E lá você entra Com várias denominações Para dentro da penitenciária Após passar por uma revista Bem rígida Ao qual não é mais Antigamente Ninguém precisa mais Fazer aqueles testes Agachados agora As mulheres Tudo passamos pelo raio X Ao entrar Para dentro da penitenciária Tem uma quadra Muito grande Em cada pavilhão E nessa quadra Fica todos os missionários Lá Então você vai ter De duplas Eu com a Andrea Da igreja Batista Do nosso lado Nosso irmão da Assembleia Deus é amor Universal Brasil para Cristo E assim por diante Igrejas Da católica Os espíritas Também estão lá O que nós estamos lá Irmãos Para falar qual é a denominação Para falar da nossa denominação Não Nós estamos lá Para falar de Jesus Então estando lá As meninas Dentro da quadra Elas vão olhar E ver naquilo Que ela quer Se aperfeiçoar Onde ela quer se achegar Então se ela quer Se achegar Com o mosco ali Ouvir uma palavra Mais tranquila Ela vem para nós Se ela quer algo Um pouco mais avivado Ela procura uma outra denominação E assim por diante O que nós procuramos fazer lá Não só colocar elas Sentadas no chão E a gente dá a palavra Porque isso todas já fazem Nós procuramos fazer Algo mais acolhedor Algo mais como um discipulado Algo mais como um cuidado semanal Então nós reunimos Essas meninas Em círculo Sentamos com elas De igualdade E ali a gente faz Porque se fosse um pequeno grupo Uma cidade Dona Maria Como está a senhora Como foi a sua semana O que aconteceu Como foi ali A gente vai ter Um corpo A gente vai criando Uma confiança Para que ela se sinta A vontade De se soltar De se abrindo E que a gente consiga De forma racional Dentro da palavra de Deus Fazer um cuidado Com essas pessoas Por que dentro das cadeias Queridos? Porque nós entendemos De que a diferença De que eles Que estão lá dentro Hoje Pagando pelo que fizeram E aqui os queridos Que tem alguém Dentro da penitenciária Não se chateiam Comigo Mas é assim Se eles estão lá dentro Hoje é porque Algo Referente à lei brasileira Foi acometida Mas eles já estão Lá dentro Pagando por isso Não requer Nós Julgarmos eles Que estão lá dentro Porque eles já estão Pagando A diferença entre eles Que estão lá dentro E nós Que estamos aqui fora É só que eles Estão lá dentro É nenhuma Alguém está preso Porque roubou Traficou Estuprou Mas nós aqui fora Estamos soltos E mentindo Então a diferença Entre nós e deles É nenhuma Que a gente tenha Essa consciência Em primeiro lugar Tá bom queridos? Então eu estou aqui Defendendo O que ele fez Eu estou defendendo O ser humano Até porque É muito simples Nós perguntarmos Para nós O que Jesus faria Em nosso lugar Condenaria Ou tentaria Falar Vamos caminhar Mais uma abelha juntos Vai Não peques mais Vamos juntos Me segue Larga tudo Que você fez Até agora E me siga Então é só a gente Se colocar nessa situação Que nós veremos Que quem está dentro Hoje da penitenciária Assim como eu e vocês Precisa de Jesus Tá bom queridos? Com a penitenciária Feminina Funciona dessa forma A penitenciária masculina É o Parataneco Em Guarulhos Lá já é diferente Lá dentro da penitenciária Já existe uma capela Onde nós chegamos Para fazer o trabalho Os presos já estão Todos os homens Direcionados Nessa capela Como se fosse Essa igreja aqui Mas em três partes Mais ou menos ali Umas 150 pessoas 150 homens Nós aqui na frente Podendo pregar Não dá para fazer Esse cuidado Com os homens Porque a gente não tem Esse tempo junto Como dá junto Com as mulheres Mas ali a gente Tem a oportunidade De fazer um culto De pregar a palavra De Deus De levar essa verdade Da palavra Que liberta Que causa em nós Essa transformação Daquilo que nós Éramos Daquilo que a gente Pode ser através Do arrependimento Em Jesus Cristo Então na penitenciária Masculina Tem uma particularidade Nesse José Parada Neto Em 1990 Mais ou menos Os irmãos aqui vão lembrar O Brasil passou por um Surdo de AIDS Nos anos 90 Então Todo homem Que era preso Por ter cometido Um crime De abuso sexual Ao chegar Numa penitenciária Era avisado Olha Ele é Estuprador Abusou E etc E tal Como funciona Queridos Essa pessoa Dentro da cela Se tiver 20 homens Presos Ele vai Servir aos 20 homens Né Então estourou-se A questão da AIDS Nas penitenciárias O Estado de São Paulo Resolveu Concentrar Esses homens Em um presídio Né Que é nessa Em Guarulhos Nessa unidade Chamada Parada Neto Por quê? A pessoa foi presa Chegou lá Por um motivo O mesmo De todos os outros Que estão lá também Então meio que Tentou de inseminar Diminuir A questão Dessa doença Entre a população Carcerária Então nessa Unidade Em Guarulhos Ela é específica Para homens Que cometeram Esse crime De abuso sexual Hoje lá Tem 2.800 homens Lá dentro É 99% Todos Pelo Pelo menos Pelo menos Uma situação Né Ao qual Nós como seres humanos Que somos Né Pecadores De imaginar Uma situação Dessa Causa em nós Aí Revoltas Né Assim como Eu já ouvi Alguns testemunhos Lá dentro Que me revoltou Também Então Humanamente Falando É óbvio Que me chocou Minha vontade Naquele momento Muito claramente Falando dos irmãos Não era orar Por aquela pessoa Mas Eu aprendi Que é assim Se eu digo Que eu sou cristão Se eu digo Que eu sirvo a Cristo Eu tenho que servir Ao meu inimigo Eu tenho que servir Aqueles que precisam Eu tenho que orar E ajudar aqueles Que mais necessitam Quem está preso Hoje Também tem Uma necessidade Muito grande Eu vou caminhar Para o final Aqui Mas quero trazer Uma estatística Muito desagradável Para vocês Que é a seguinte 71% Das pessoas Que estão presas Hoje São residentes Ou seja Elas já foram presas Cumpriram A sua pena E por algum motivo Retornaram As peritenciárias Isso é um assustador É assustador Porque a pessoa Entra lá dentro Porque ela cometeu Um crime Ela sai de lá dentro Sabendo todos os outros Não há hoje Uma questão Governamental Para recuperar Essas pessoas E devolver Para a sociedade Então quem está Fazendo esse trabalho Queridos Os missionários Ainda a igreja É respeitada Dentro das peritenciárias Cada uma delas É regida Por uma facção Criminosa E por incrível Que pareça A igreja Ainda é respeitada Nesse sentido Ou você faz parte Lá dentro De uma facção Criminosa Ou você vai Para a igreja É assim que é dividido Lá dentro Tá Então Com muito amor E carinho Eu não estou aqui Criminosa Mas a grande maioria De 5 a 38 Eu tenho muitos detalhes Para dar para vocês Muita informação Para passar Mas o tempo Para nós é curto Então Assim que for possível Os irmãos Fiquem à vontade Para me procurar Depois que eu estou À disposição De todos vocês Tá bom Diz assim Diz assim a palavra Diz assim a palavra Do Senhor Para nós E percorria Jesus Todas as cidades E povoados Ensinando nas sinagogas Pregando o evangelho Do reino E curando Toda sorte E doenças E enfermidades Vendo ele As multidões Compadeceu-se Delas Porque estavam Aflitas E exaustas Como ovelhas Que não tem pastor E então Se dirigiu A seus discípulos A seara Na verdade É grande Mas os trabalhadores São poucos Rogar pois Ao Senhor Da seara Que mande Trabalhadores Para a sua seara Amém queridos Feche seus olhos Vamos orar Mais uma vez Senhor Muito obrigado Pelo teu amor Pelo teu carinho Pelo teu cuidado Em especial Nessa noite Pelos meus queridos Aqui Na primeira igreja Batista No Jardim Que em nome De Jesus Senhor A tua palavra Testemunho Possa trazer A eles Um despertamento Assim como Nós sabemos Que somos Igreja Igreja não é o tempo Igreja é cada um De nós Que a gente tenha Essa consciência De que aonde Nós estivermos Nós somos Missionários Do Senhor Missionário Não é o título Missionário Não é aquele Somente Que está nos lugares Onde nós não estamos Nós somos missionários Na nossa casa No nosso trabalho Nosso vínculo De amizade Aqui na nossa Comunidade de fé Que em nome de Jesus Isso possa ser Uma realidade Nas nossas vidas Não feito Mas um estilo De vida Muito obrigado Por essa oportunidade Mais uma vez De testemunhar Do teu amor Do teu cuidado Que só o Senhor Pode promover em nós Esse desejo Pois aprendi Que a melhor maneira De demonstrar O meu amor a Deus É servindo pessoas Muito obrigado Senhor Eu oro agradecido Em nome de Jesus Amém Nós agradecemos muito Ao irmão Vamos louvar o Senhor Agora nós Vamos ficar de pé Junto com a equipe Muito boa Que tem aqui Vamos cantar O nosso hino Brilhando E vamos Irar pro Jesus Durante essa semana Durante O tempo Que estivermos juntos Tá bom Vamos louvar o Senhor Enquanto estivermos louvando Nós vamos aproveitar Este momento Para os irmãos Que trouxeram Seus dízimos Suas ofertas E os irmãos Já podem depositar aqui Tá bom A nossa oferta De missões É algo que a gente Leva muito a sério Aqui na nossa igreja Então você não se preocupe Que vai ser Destinada exatamente Para o uso Dos missionários No campo Da convenção Do estado de São Paulo Tá bom Tchau 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 Amém. 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 O encontro será às 5h30 da tarde, no domingo ou na quarta-feira às 6h30, ok? Então vamos preparar a turma, mais tardar, no começo de dezembro estaremos batizando vocês aí. Em nome de Jesus, tá? Muito bem. Nós vamos abrir as nossas bíblias em Atos capítulo 5. Inicialmente eu leria, nós leríamos apenas o 19 e 20 Mas vamos ler de 17 a 20 Hoje é o quinto domingo Portanto as crianças estão juntas conosco aí Todo mês que tem cinco domingos O quinto domingo é pra gente aqui, é no tempo Ok? Atos capítulo 5, de 17 a 20 Vamos ler responsivamente Edição Revista e Corrigida Na Imprensa Bíblica Brasileira Leãos, diz assim a palavra E levantando-se o sumo sacerdote E todos os que estavam com ele E eram eles da seita doça dos seus E encheram-se de inveja E lançaram mão dos apóstolos E os puseram na prisão pública Mas de noite Um anjo do Senhor abriu as portas da prisão E tirando-os para fora Disse Dirija Apresentai-vos no templo E dizei ao povo Todas as palavras Desta vida Só até aqui Queiram assentar-se Nós vamos nos basear principalmente No versículo 20 Dentro do contexto Do texto em que lemos Nós Podemos ver Tanto nos versículos que antecedem Quanto aos que sucedem Nós poderemos verificar Dentro do texto bíblico A perseguição Religiosa Em cima Dos apóstolos Em cima dos cristãos Demos também A perseguição Política Políticos da época Querendo Agradar o povo Agradar aos judeus Também promovendo Perseguição Mas um detalhe Maravilhoso Que não podemos deixar passar Podemos ver A mão de Deus Sempre livrando E sempre protegendo Vimos hoje pela manhã O que aconteceu lá na Babilônia Com Sabraque Vimos lá Que eles foram desafiados Também Pagaram o preço Da fidelidade Quero destacar Quero novamente fazer o destaque O destaque não foi A fornalha de fogo O destaque foi A fidelidade a Deus O destaque aqui É a fidelidade a Deus É a obediência É o cumprimento Da missão Vou repetir também O que eu falei pela manhã Não adianta Procurar uma vida Bem sucedida Se nós como crentes Fazemos tudo errado Não podemos terminar bem Se começamos bem E nos desviamos Não podemos terminar bem Se começamos mal Continuamos mal E vai terminar tudo mal Nós vimos que começaram bem Continuaram bem No caso Hoje pela manhã Recompensa Promoção Nem sempre tem Recompensa Promoção Quero deixar bem claro Não quero deixar que Quem serve a Deus Visualmente Vai ser sempre Protegidinho Não vai acontecer nada A nossa consciência Como cristãos É o seguinte Se tiver que morrer Na missão Ou pela missão Temos que estar prontos A morrer É uma boa pergunta Para fazermos esta noite Esse pessoal aqui Estava pronto para morrer Então é preciso Que nós tenhamos Esta Esta visão Mas assim Tudo Quando estamos dentro Da vontade De Deus Tudo vai sempre Terminar bem Não estou falando bem No sentido De promoção De você Ser liberto Não Mesmo Mesmo que Paguemos o preço Da vida Vai terminar bem Porque estamos servindo Ao Senhor E Deus está No processo Dia de regra Termina bem Graças a Deus Estamos aí Eu poderia sentar Com você Já sentei muitas vezes Com o irmão Na escada Ali Conversando a tarde inteira Tem muita história Para contar Muita história Triste Mas história De livramento História De confiança Do Senhor História De continuar Firme Sem desistir E se você Realmente Tem o intuito De servir Ao Senhor Você tem Que prosseguir E dizer sim Não importa O que aconteça Lá Deus livrou Deus não livrou Da fornalha Deus livrou Da fornalha Aqui Deus não livrou Da prisão Mas ele livrou Na prisão Então Os apóstolos Aqui no caso São os apóstolos Eles estavam presos Pelo crime De testemunharem Do evangelho Eles eram Bem sucedidos Com a pregação As pessoas As pessoas Se convertiam A Jesus As pessoas Se arrependiam De seus pecados E vinham Para Jesus Isso causava Inveja Às vezes A tentativa É de nos parar De interromper A pregação De interromper O nosso testemunho E às vezes A tentativa De nos parar É por inveja mesmo E veja Até da classe religiosa No contexto aqui Nós vemos A classe religiosa Então A velha religião O judaísmo Os líderes judaicos Não admitiam Que aquele judeu Que veio Que não obedecia Os parâmetros As orientações Da lei Da lei Entre aspas De acordo Com o conceito Deles Aquele judeu Que não fazia O que eles queriam Aquele trabalho Que se sucedeu Que ele morreu Ressuscitou Deixou 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 Seus discípulos Responsáveis Aquilo Aquilo tinha Aquilo tinha que parar Aquilo não podia continuar Só que continuava E continuava crescendo As pessoas iam se convertendo E aquilo tinha que parar E nós vemos aqui Que eles estavam presos Eles estavam presos Por pregarem O evangelho E de repente Ali na cadeia Muito bem guardados Aparece um anjo Do Senhor Eu não quero Dar um médico aqui Da teofania Teofania É Deus De alguma forma Se materializando Normalmente Bíblicamente Dentro do Velho Do Novo Testamento No caso Do Velho Testamento É Jesus Cristo Aparecendo Antes da encarnação Quando se fala Em teofania É Jesus Cristo Aparecendo Na forma de anjo Não quero discutir Isso aqui Dentro do texto Porque esse não É o objetivo No momento Mas eu quero dizer Para vocês Que ali na prisão Eles estavam ali Presos Não sei se com perspectiva Sem perspectiva Mas uma coisa eu sei Ali dentro Eles sabiam Que estavam presos Por estar em cumprível Missão Estavam com a consciência Tranquila E estavam esperando Pelo Senhor Outro detalhe Esperando sempre Pelo Senhor Não importa A prova Que você passe Esperando sempre Pelo Senhor Não importa A aficção Que você esteja Enfrentando Esperando sempre Pelo Senhor Porque Nós vemos dentro Do contexto Geral Bíblico Do Senhor Vem o livramento E aí quando eu ia citar Inúmeros textos N textos Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virar o socorro O que que diz lá O meu socorro Deus é nosso refúgio Socorro Então Nós como cristãos Temos que ter a consciência De que Sempre o nosso socorro Vem do Senhor E claro Na maioria das vezes Ele vai usar Gente Mas Não nos esquecendo Que poderemos Nesta batalha Talvez Perder até a vida Mas Tudo pelo evangelho Até a vida É preciso ter essa consciência E eu não sei Onde é que vai parar Temos visto aí Vários ensaios No mundo Em cima dos cristãos Mas é preciso Abrirmos os olhos Para isso É preciso nos prepararmos Para isso Coloque na tua cabeça Esta frase Sempre esperando Pelo Senhor Porque a tentativa É De nos calar A tentativa É De Complicar a nossa vida E fazer com que a nossa vida Seja um escândalo Além de não testemunhar Ainda seja um escândalo Para o evangelho E a tentativa É Misturar o evangelho Com outras coisas E já tem muita gente Misturando o evangelho E na verdade Aquela água Pura Em muitas igrejas Já não existe mais Falando bem genericamente Não especificando ninguém Não é? Então temos que tomar Muito cuidado Então Ali que estavam presos Esperando Pelo Senhor Guarde bem isso Esperando Pelo Senhor Muito bem E apareceu ali Um anjo do Senhor E a partir do momento Que ele Os libertou Ele passou Algumas orientações Que serviu Para aqueles crentes Que serviu Para os crentes Através dos séculos E que serve Para nós Hoje Igreja Batista No Jardim Perigo Ele deu Alguma orientação Ali Algumas orientações A primeira delas Foi Ide A primeira delas Foi Ide Está lá No versículo Dezenove De noite O anjo do Senhor Abre a parte dos anos Continua para fora Ide Versículo 20 Ide Estou libertando Vocês Para vocês Irem Nas suas prisões Que não precisam ser Necessariamente Física Você vai orar Vai esperar Pelo Senhor E assim que liberto Ide Vai ter sempre Essa ordem Porque essa ordem Atravessa os séculos Atravessa as gerações E chegou para nós Hoje E está escrito aqui Eu liberto Liberto você E você vai Ontem A minha esposa Estava vendo Um vídeo lá Aliás Um vídeo De uma cantora Que ela gosta muito Para mim Eu vou ficar Dando palpite Ela gosta muito Não vou dizer Que gosta Nem desgosta Embora reconheça Que tem umas músicas Bonitas Algumas E ela estava Cantando lá Com um elemento Lá Um elemento No bom sentido Não de desprezo Não é nada disso Mas a gente fala Passa uma imagem errada Não é isso E ela falou Está vendo esse elemento Esse elemento Estava no mundão Vestia com coisas erradas E ele se converteu E ele estava Ele estava indo Ele estava anunciando O evangelho Nós sempre somos libertos Pelo Senhor Para irmos Eu queria dizer o seguinte Aquele que vem De uma vida Muito suja Muito desregrada Muito de pecado O impacto do evangelho É tão grande Na sua vida Que aí Começa a comparecer Nas igrejas Para dar testemunho Se torna um pastor Para falar daquilo Que Jesus fez Por ele É É muito comum Isto Quando Um camarada Está Numa sujeira Muito grande Uma vida Muito pecaminosa Então ele Quer mudar Para todo mundo O que Cristo Fez por ele Mas isso não Precisa se ater Pelas pessoas Assim Essa amizagem É para nós Pede E não pense que Eu até peço Desculpa Se eu passei Essa ideia A gente não vai Mas a gente pode Contribuir Não senhores Está errada Essa ideia Eu preciso Corrigir Na minha vida Eu já falei Muito isso Nós não vamos Mas a gente Manda O recurso Não Para nós Também Como igreja Id Não é Caminhando Vivendo diariamente Testemunhando Nós estamos indo Não é Então a primeira ordem É Id Essa Essa é A mensagem Da Bíblia Id Porque Deus Se interessa Por todos os homens Deus ama A humanidade Deus quer Comunicar O seu amor A humanidade Através da sua igreja Através de nós O instrumento Para essa Comunicação É a igreja Somos crentes Em Cristo Então Primeiramente Foram libertos Para ir Muito bem Uma outra ordem Aqui do anjo Não sei se Jesus Cristo Ou um anjo especial Ela disse que não quer discutir Não é A outra ordem É Apresentai-vos É colocar-se À disposição Aí nós damos Várias desculpas Então foram nós Em tese Não é Não tenho tempo Estudo muito Eu já vi tanta gente Dizer sim Pastor Eu tenho uma vida Acadêmica Violenta Quando eu terminar Minha vida acadêmica Eu vou me dedicar Ao Senhor Quando eu ouço Quando eu ouço Esta Declaração Eu falo Comigo mesmo Sabe Quando meu amigo Você vai se apresentar Para Cristo Com essa ideia Nunca E deixe cumprir Ah pastor Depois que eu criar Meus filhos Ah pastor Depois que Eu me aposentar É agora meu irmão Mas importa A tua vida Correria As oportunidades São diárias É onde você está Você não precisa se formar Você não precisa criar Sua família primeiro É agora Então apresentai-vos É um ato de coragem É se colocar À disposição Deus espera De seus discípulos Coragem Deus espera Disposição Disposição Isaías disse Eis-me aqui Envia-me a mim É agora É agora E eu confesso Eu preciso orar Eu sou fraco Confesso a minha fraqueza Você precisa orar Senhor me ajuda Me dá mão E não adianta Tentarmos fazer isso Com força humana Nós temos que receber Força sobrenatural Do Espírito Santo Senhor Então É preciso coragem Deus espera disposição Eis-me aqui Envia-me a mim Para viver o Evangelho Pregar o Evangelho É preciso ter coragem Senão Nós Nos transformamos Em uma antipropaganda Do Evangelho Aí é triste Pior Quando o crente Se torna uma antipropaganda Do Evangelho É triste Quando o vizinho Diz assim Aquela casa ali Crente Não é? É triste isso Não é? Mas é tão bonito Quando alguém diz assim Essa casa aqui A gente sente a diferença Até quando passa Na frente Eu sou bem Eu vou dizer Se sou bem Místico Nesse bom sentido Santificar os nossos lares De tal forma Que quando as pessoas Passarem em frente Diga assim Levanta a mão Que tem uma família De Jesus O povo aqui É um povo de Deus Desculpa Essa referência Mais uma vez Pessoal Quando nós mudamos Lá para onde nós moramos Eu tinha uma vizinha Do lado Com uma casa Uma casa Abrindo A mulher morava sozinha E um parente Da minha esposa Muito conversadeira Sem minha autorização Eu não gosto De tirar carteira Da carteirada Não gosto dessas coisas Fui lá falar Para o vizinha Está vendo Olha É meu coelhado Eu falei É parente Ela falou É pastor A mulher falou Sim Minha filha Eu não mostro De crente E o pior Eu não mostro De pastor Aí ela veio Contou para nós Levou uma ducha Comecei a olhar Para a minha mulher Vou ter que cumprimento Essa mulher Eu vou me xingar E o tempo passou Já são 21 anos Que eu moro Ali A mulher não pode ver A marca Porque é segurando A marca Para conversar E ela tem Essas maiores elogios Não porque a gente merece Não estou me colocando Assim que a gente Tem uma auréola Lá e tal Nada disso Mas Ela fala bem E o filho dela Fala assim Tudo bem É dinheirada O filho acompanha Ela não mora Lá com ela Casado Tem sua família Mãe Passa o seu telefone Do vizinho Mãe Esse pessoal É um pessoal bom Mãe Mãe faz avisar Mãe Mãe Somos melhores Que ninguém Nós vivemos Na nossa vida Não é nossa vida Normal Ninguém fica enfiado Em casa da mulher Não estou dizendo isso não Porque isso às vezes Nem é bom Nem é bíblico Não é que a bíblica Eu falo Cuidado Não fique enfiado Na casa dos outros Não Não é Isso dá problema Não é Então irmãos É triste Quando nós nos tornamos Uma antipropaganda Do Evangelho Feliz com aquela família Que vive o Evangelho E é possível Porque Deus está presente Deus participa Da nossa vida O Espírito Santo Está dentro de nós Ele nos dá força Ele nos dá coragem É preciso ter coragem Bom, eu tenho que Eu tenho que resumir aqui Uma outra ordem lá Angelical Dizem Está lá no versículo Dizem É tarefa nossa Era tarefa da igreja Dizem Comunicar ao homem A mensagem de Deus Para as suas vidas É preciso ter consciência Que Deus tem uma mensagem Para as pessoas Através da nossa vida Desculpa Eu não estou pegando no pé Eu estou falando aquilo Que eu preciso praticar também Porque a vida cristã É uma ideia De crescer É um eterno praticar É um eterno aprendizado Aliás Através dessa vida O aprendizado Não é Nós vamos aprender De Deus a eternidade inteira Ele não vai ser esgotado Deus é impossível Esgotarmos Conhecermos a Ele Por toda a eternidade Então queridos irmãos Comunicar ao homem A mensagem de Deus Para as suas vidas Deus Em pleno século XXI Tem uma mensagem Para a humanidade E o instrumento Para comunicar essa mensagem Sou eu E você O instrumento Para comunicar essa mensagem Sou eu E você Muitas vezes eu olho Para mim mesmo e falo Seu Afonso Que antipropaganda Foi essa Que antipropaganda Foi essa Esses olhos críticos Montados para você mesmo Eu preciso ter Porque eu não sou Aquela perfeição Que vocês pensam Eu estou no plano superior Aqui por uma questão Né Por uma questão Um perfume Cada vez mais gostoso Do evangelho De Cristo Vocês pensam que terminou Aqui a mensagem Do anjo Do anjo A mensagem Angelical Não Então vai dizer assim Ele apresentar Os desenhos No templo No lugar determinado Por Deus No templo Aonde A ideia era Que os judeus Ouvindo o evangelho Aceitassem Se deixassem Ser transformados E fossem para o mundo O local onde tinha Mais incrédito Era entre os judeus Lá no templo E a igreja Audaciosamente Corajosamente Ia no meio dos judeus Ia no templo E ali no templo Anunciava o evangelho Anunciava Boa noite Era muito acorável Porque os judeus Eram bravos Os sacerdotes Eram bravos Vocês estão vendo aqui Prendia todo mundo Mandava prender E vocês continuando A leitura Vê que eles soltaram E mais tarde Acabam querendo prender Outra vez Acabaram com a vida deles Até que queria matar Está no reciclo 33 Porém Ouvindo eles Isso se enfureceu E deliberaram matá-los Não A gente não quer mais prender Ele quer matar Olha o risco de vida Que o crente passa Queriam matá-los Então o templo Era o lugar do evangelismo Eu acho que dentro dos tempos Hoje É um lugar assim Bem Bem alvissareiro Para o evangelismo Dentro das próprias igrejas Comunicar Lugar determinado por Deus Deus enviava Aonde tinha gente No templo Aqueles judeus Precisavam Enver O evangelho Aqueles judeus Precisavam Enver O evangelho A outra ordem É Ao povo Claro Tinha que anunciar O evangelho Para o povo Estavam sendo libertos Para anunciar Ao povo Aos ouvintes determinados No templo E a todos Essa mensagem Que é esperança Do evangelho É para todos Você não pode dizer assim Essa pessoa aqui É muito humildezinha Ela não vai entender O evangelho Entende? Essa pessoa aqui É muito rica É inatingível Vocês eu posso dizer Com toda liberdade Que vocês não conheceram Eu conheci E tive como professor Um pastor chamado Pastor Ari Veloso Um mineiro muito comunicativo Que se converteu Há 18 anos Começou fazendo Mobral Fez teologia Foi para os Estados Unidos Fazer especialização Casou-se com a americana E veio para São Paulo Ele é fundador Até hoje Vocês não sabem Ele foi fundador Da igreja batista Do mundo E ele dizia Eu fui chamado Para evangelizar A alta classe Palmeirense doente Nunca vi um doente Como aquele Pelo palmeirense E ele dizia Eu evangelizo Senadores Deputados Ele procurava saber Porque a igreja dele Era uma igreja muito rica E ele procurava saber Os voos Dos políticos Você acredita É uma dessas E ele Quando descobriu O voo de um político Ele ia lá Comprava uma passagem E voava Do lado do político Tirava lá Seu novo testamento Sua vida Seu livrinho Ele Acredita Irmãos Isso é mais pura verdade Ele evangelizava O cara no avião Naquela Uma hora e meia Duas horas Ele evangelizava Ele evangelizava Ele evangelizava A igreja começou No hotel Alugando Alugando Salão social No hotel E se reuniu Ele no domingo Pagava o aluguel Igreja de rincos Tem condições Então queridos Aonde tem gente O mais rico Que precisa de Cristo O índio Que precisa de Cristo O encarcerado Que precisa de Cristo O teu vizinho Que precisa de Cristo Aqueles que passam Aqui a frente Que a igreja Que precisa de Cristo E as pessoas Daquilo dentro Que precisam de Cristo É triste dizer Mas as pessoas Que talvez Nasceram na igreja Conviveram na igreja Foram até batizados Ele não alcançava A graça salvadora De Cristo É triste dizer isso Mas era uma verdade Então Em todo lugar Mas ainda Há uma outra ordem Vocês tem que dizer Foram libertados Para dizer Todas as palavras Desta vida O evangelho Tem que ser anunciado Com pleno O homem É pecador E como pecador Está destinado Ao inferno Deus em sua graça Enviou seu filho Que não conheceu O pecado Mas morreu Na cruz do cavalo Pelos pecados Da humanidade E foi sepultado E ressuscitou No terceiro dia Para que você Seja percoado Se os pecados Tenha vida eterna É o evangelho Completo Temos que falar Da cruz Temos que falar Da morte Da ressurreição Temos que falar Para que Cristo Morreu no lugar Do pecador Para que ele Se converta Ao Senhor E é tão maravilhoso Uma igreja Se renova Quando as pessoas Começam a se converter E vir ao templo Nós vamos preparando Para o batismo É maravilhoso É um museu que impede É por isso Que eu chamo vocês Para orar É por isso Que eu chamo vocês Para colocarmos O joelho no chão Vamos orar Vamos orar Para que Deus Liberte a igreja Das amarras Vamos orar A Deus Para que Deus Nos liberte De uma vida Comprometida Com o pecado Vamos orar A Deus Para que nos dê Corações consagrados A ele Conscientes Na missão Então queridos irmãos Essas ordens Atravessaram os séculos E chegaram aqui E é para a igreja de hoje O anjo apareceu Para aqueles que estavam esperando No Senhor Que disse Pede Apresentai-vos Dizei No templo Ao povo O evangelho De forma Completa Todas as palavras Desta vida Sinceramente irmãos Que o Senhor Nos abençoe E que o Senhor Nos dê o privilégio A alegria Não só de contribuirmos Eu falei aqui A gente tem que ir Mas tem que contribuir também E isso a gente tem Isso a igreja tem feito Louva a Deus Pela vinda Dos irmãos Preciosa Os irmãos Têm contribuído Os irmãos Têm respondido Positivamente O desafio missionário De contribuirmos com missões Que Deus nos ajude Também a termos alegria De vermos almas Se aproximando do Senhor Através desta igreja Através do nosso Mestre Que o Senhor Que o Senhor nos abençoe Que o Senhor nos ajude É a nossa oração Muito bem Nós vamos Orar É Próxima oração Dá um programa aí Me orienta o programa aí Que eu estou sem ele aqui É isso né Nós vamos orar Nesse escritório Bem suavemente A música não pode atrapalhar A comunicação Com a palavra Bem suavemente Nós vamos orar ao Senhor Nós vamos orar pelo Qual que é o nome dele? Ednei né É um pedido do Walter Walter É acompanhado os cultos Aqui frequentemente Ele pede para um amigo Chamado Ednei Que está na UTI De repente foi para a UTI Vida saudável E de repente Nossa vida é assim Vamos orar pelo Isaac Nesse momento Está internado também E aos irmãos Que eu desconheço Talvez os problemas As dificuldades Nós vamos orar Nesse momento Eu quero pedir a você Que creia no poder da oração Eu quero pedir a você Que talvez você esteja Num beco sem saída Você não está Em uma prisão física Mas Satanás Tendo de todas as formas Nos deter Nos parar Nos deter E nos paralisar Mas olhe para o Senhor Espere para o Senhor Porque em Cristo Há libertação Em Cristo Há liberdade E com Cristo Você pode escrever A história da sua vida Então eu vou me joelhar Você se joelha Fica do pé Fica sentado Ninguém aqui é discriminado Pela sua posição Mas que o teu coração Esteja Nós vamos Do Senhor O nome do moço Me reflete Por favor Volta O nome do Senhor E te Amém. Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, diante da Tua Palavra, aprendendo nela e permita, Senhor, que os nossos corações sejam abertos pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Obrigado pela vida dos irmãos que se dispuseram a estar aqui nesta noite. Sabemos que o Senhor tem um plano especial para a vida deles. Pedimos ao Senhor que transforme as nossas vidas, transforme a nossa igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a nos despertarmos para uma vida mais consagrada ao Senhor. Uma vida de mais obediência, uma vida de mais fidelidade. Ó Deus, não é demais dizermos, nós precisamos desesperadamente da presença do Senhor, da orientação do Senhor, da direção do Senhor para as nossas vidas. Neste instante, Pai, eu sei que os irmãos não vão sentir a mão física do Senhor. Mas eu peço ao Senhor que esteja colocando a Tua mão neste instante, na cabeça de cada irmão, dizendo para eles, colocando a convicção nos corações deles, que os ama muito e que o Senhor deseja realizar o Seu plano para a vida deles. Coloca a Tua mão, Senhor, abençoa. Cura onde precisa de cura, Senhor. Estabeleça a cura emocional. Estabeleça a cura espiritual. Precisamos da saúde do Senhor para continuarmos as nossas vidas aqui. Levanta a Tua igreja, Senhor, levanta o Teu povo. Levanta a Tua igreja no mundo, levanta a Tua igreja no Brasil. Senhor, levanta a Tua igreja neste local. Nos perdoe, Senhor, por nossos pecados. E muito obrigado pelo grande amor que o Senhor tem por nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero você sentar? O caderno, o que é que é agora? Então, você toma a direção, ok? Bom, já estamos chegando ao final do nosso culto, né? O nosso período de adoração do nosso Senhor Jesus. E as crianças, como hoje elas não sobem ao quinto domingo, elas vão orar aqui o Senhor conosco. Pode ser, irmãos? Sim ou não? Sim. Ah, muito bem, muito bem. Vou chamar a equipe de vovô para ajudar. Porque aí a equipe de vovô em seguida, tá bom? Aí vocês já ficam aqui. Olha que beleza. Facilitou, né? Então, quando as crianças vão chegando, e a tia Bia vai algumas vezes aqui, vamos ajudar as crianças chegando assim, irmãos, ó. Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com o meu Salvador. Ih, faltou a Lívia, irmão. Vamos ter que cantar de novo para a Lívia e a Heloísa descendo. Ah, vocês aprenderam, né? Então, vamos de novo para o Taleb está chegando. Vai lá. Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com o meu Salvador. Irmãos, o pastor tem ensinado para nós já tem alguns anos, né, pastor? Então, já está tudo decor aqui, ó. Os livros da Bíblia. Vamos juntos? Vamos. Quem sabe qual é o primeiro livro? Gênesis. E o último? Apocalipse. Ah, o Matheus fica esperto. Vamos lá, hein? Gênesis. 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 Só me conheçam Muito bem E aí, fica aí, deixa ela aí Deixa ela comendo, não tem problema não Depois a gente pede um pedacinho, né? Porque nós fomos à vontade Brincadeira Olha só, irmãos Como os irmãos vão espalhar a luz De Cristo essa semana As crianças vão cantar sobre o amor Enquanto a gente canta Os irmãos cumprimentem um ao outro Deus exige uma feliz semana Pode ser? Às vezes a gente está precisando Só de um aperto de mão carinhoso Pode ser? Então vamos lá, meu coração Me ajuda aí, né? O salmo Eu digo aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 amém. Eu vou tolo a tabela de mim. Oi filhinha, ai meu Deus, se apareceu a tabela. Apareceu? Apareceu sim, quando você está com a tabela verde. Vamos a colocar em que, por favor, a gente está com a tabela. O primeiro é quebrantado. Amém. 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 Sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. 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 Quebrantado com seu amor. Me redimiu e me mostrou, quebrantado com seu amor. Com a cruz, me chamou, quebrantado com seu amor. Com a cruz, me chamou, quebrantado com seu amor. A segunda oferta de amor. Amém. 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 Senhor, me a vida oferecer. Como oferta de amor e sacrifício. Peço minha vida a te entregar. Como oferta de amor e sacrifício. Como oferta de amor e sacrifício. Pois pra te amar. Fora que eu nasci. Compre em mim o teu querer. Faça isso em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais. Estar ao teu lado, Senhor. Que é o Senhor, me a vida oferecer. Como oferta de amor e sacrifício. Como oferta de amor e sacrifício. Que é o Senhor, me a vida oferecer. Que é o Senhor, me a vida oferecer. Como oferta de amor e sacrifício. Como oferta de amor e sacrifício. Que é o Senhor, me a vida oferecer. 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 Vamos lá, com a história de adorar, foi o que eu nasci, Senhor, compre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, E que a cada dia eu queira mais de paz, estar ao Teu lado, Estar ao Teu lado, Estar ao Teu lado, Senhor. Irmãos, nós estamos chegando no fim, né? Já estamos no horário. Eu gostaria muito, muito de agradecer a todos os irmãos que estavam aqui presentes. Gostaria de agradecer ao nosso querido Irmão Bira, que o Senhor fortaleça no seu ministério, No propósito que o Senhor colocou no seu coração, tá bom? Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Nós agradecemos também aos irmãos que colaboraram aí, né? Desculpem algumas falhas, às vezes a gente acha que pensou, falou, falou, não pensou. Mas acontece, né? Somos o seu corpo em Cristo, amém? Irmãos, vamos a alguns avisos. Domingo que vem, pela manhã, temos a nossa IBD, tá bom? Todos os irmãos estão convidados, participe. Irmãos, a IBD tem uma classe especial pra cada um. Então, os adultos estão aprendendo sobre o Espírito Santo, As crianças pequenas estão aprendendo sobre a igreja, olha que bem são. Os adolescentes sobre a relevância do amor cristão, ó, elas são sérias, um papo de adolescente. Então, cada lugarzinho tem um lugar especial pra você, pra sua paixetária, venha, participe, tá bom? Outro aviso que o pastor já deu, né? Temos o culto no mar da irmã. Temos aí, também, o Conjunção de Pais ensaiando. Todo domingo é cinco e meia, nós estamos nos preparando pro Dia dos Pais. Tem que falar baixo, que é surpresa, tá bom? Temos aí, amor, um aviso, uma surpresa, vamos ver o que que é, hein? Da irmã Claudesso e do Lucas. Qual que é o aviso? Irmãos, vocês nem imaginam porque a gente tá aqui? Já apareceu lá, né? O Coral tá de volta, então. Aí, sábado que vem, a gente vai dar cinco a seis, só pra conversar como que vai funcionar a partir desse ano, né? E o Corinthians sabe que vai ter culto na casa do irmão Marcelo, né? Então, já aproveita, já vem direto. Isso, daí os irmãos que vierem não vão chegar atrasados no culto na casa do Marcelo e da Adriana. Olha só que legal, né? Tá vendo, Marcelo e da Adriana? Estamos ajudando vocês aí, né? Todos os irmãos estão convidados, tá? Quem fala, canta, tá, gente? Então, pode vir, tá bom? Todos estão convidados. Eu quero fazer aqui um convite bem especial pros instrumentistas, tá? Tipo uma intimação. Né? Vocês estão super convidados aí. A Liane, cadê, cadê, cadê Ismael, gente? Ismael, Felipe, cadê o... Nosso amigo olhou ali na mão da bandeira. Se escondendo, hein? Todos, todos, gente. São muito importantes. E vocês estão todos convidados. Quem fala, canta. Então, vem cantar com a gente, tá bom? Irmãos, eu vou chamar aqui, pastor, pra gente orar. Pode vir também, pastor. A gente ora e encerra. Pode ser? Tem mais algum aviso? A gente ora e encerrar? Não esqueça do Ednei. Eu acabei não mencionando, tá? Ednei e Isaac. Isaac. E, excepcionalmente, hoje, nós atrasamos. Nós, normalmente, terminamos até 15 para as 8. Mas, hoje, foi um culto diferente, tá? Ok? Pode ser. Vamos orar, irmãos? Eu vou chamar aqui a equipe da diretoria da IBD. A minha secretária, a vice. Vem todo mundo aqui. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por este culto. E, no final do culto, nós vamos sair cantarolando o fim desse dia. Pode ser? A regente nos ajuda aí. Oremos, irmãos. Essa aqui é a diretoria da IBD. Para quem não conhece, tá bom? Eu e a Gris, irmãos, as secretárias. E os irmãos estão na liderança da direção. Oremos. Senhor Jesus, oh Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus. Porque podemos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração. Esteja com o irmão aqui que foi citado. O irmão Isaac, Senhor Jesus. Nos guarda e protege, Senhor. O Senhor sabe o que eles precisam e necessitam. Não pera, ó Pai, o teu milagre na vida de Deus, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, pela nossa igreja, pela nossa semana. Que possamos sair daqui e brilhar a tua luz por onde passarmos, ó Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. 5, 5, 6. Fim da 5. Esse dia? Será que eu falei mais? Na oração da noite. Bem, ajuda. Eu ajudo, então. Vai, André. A gente está na primeira. E aí, você já está na primeira. E aí, você já está na primeira. Amém. Amém.